Estamos todos juntos, Estado, Município, professores, agente educador, cozinheira, secretário escolar, funcionário. Nós estamos aqui costurando o nosso futuro, o futuro das nossas crianças dentro das nossas escolas. Música Música Educação no Rio, o que é que você faz? Fora a visão de Eduardo Paz! Educação no Rio, o que é que você faz? Fora a visão de Eduardo Paz! Educação no Rio, o que é que você faz? Fora a visão de Eduardo Paz! Fora a visão de Eduardo Paz! Obrigado.